Eu estava no décimo período da faculdade, e eu estava assim, o que eu vou fazer agora? Eu estava com o meu TCC ali encaminhado, e eu preciso dar um encaminhamento para a minha faculdade. Então, eu tive a notícia de que o edital estaria próximo, assim, o eminente, o edital disse aqui, ó, está aí a oportunidade, ele não saiu ainda, eu tenho tempo, né? Porque assim, eu sempre soube, se eu estudar antes, tu vai ter chance, né? E foi isso que eu fiz, eu comecei dia 12 de janeiro de 2017, eu ainda tenho lá anotado, até hoje. E naquele dia eu pensei, ó, vou, eu comecei assim, ó, eu estava até sozinho, assim, ó, vou começar a ler isso aqui, mas eu pensei assim, não vai dar certo isso aqui. Sozinho? É, para começo não tem como, assim, tu tem que ter uma, um direcionamento, um material muito específico, ou então uma videoaula para seguir, assim, porque tu precisa ter uma base. Então, eu falei, meu pai até indicou, ó, vamos lá no Rico Domínio, a gente vai ver um cursinho, e foi isso que a gente fez, a gente pegou, veio aqui, e assim, ó, vamos dar um norte para isso aqui, vamos tentar. O que eu fiz no começo foi exatamente isso, eu peguei, eu já tinha, já, aquele curso pré-edital, já estava, acho que, já estava finalizado até. Então, eu tinha ali, não sei quantas horas de carga horária, 200, 300, não sei, uma coisa muito alta, assim. Daí eu pensei, eu vou me organizar nisso aqui, vou assistir tudo e vou tirar o máximo que eu conseguir daqui. Primeiro eu esgotei o edital inteiro, né, então, o que que eu fiz? Eu peguei todo o edital, verticalizei numa planilha, simples de Word, não foi nem no Excel, e procurei entender o mínimo, assim, o mínimo que consiga responder, pelo menos, metade das questões, vamos dizer assim. E a partir disso, eu fui, eu fui construindo outras maneiras de eu conseguir revisar aquele assunto. E o importante aqui seria você, pelo menos, pegar o mínimo de cada assunto e entender um pouquinho, conseguir dominar ele um pouco, para depois tu conseguir ir avançando. Tu avança progressivamente, junto, assim, nos assuntos mais importantes. Isso que é importante. O importante é tu ter um domínio geral, primeiro, da prova, e por isso que é importante tu resolver provas anteriores, porque tu precisa ter um domínio mínimo para tu poder avançar. Eu cometi um erro bem grave, que eu só quero corrigir muito rápido, eu se corrigi em duas semanas. O que que eu fiz? Quando eu estava estudando sozinho, no começo, tinha dias zero. Ah, eu vou esgotar essa matéria. O pior erro que pode cometer no curso, não vai esgotar essa matéria. Mesmo depois de dois, três anos, tu não vai esgotar aquela matéria. Uma coisa que me ajudou muito foi uma coisa que é chamada ciclo de estudo. Tu precisa encaixar no teu dia, não que seja uma regra, mas para mim funcionou. Sim. Tu pode estudar, vamos dizer assim, três matérias por dia. Eu tinha o quê? Acho que vamos dizer assim, eu separei, porque eu separei em doze matérias do edital. Tinha legislação especial e eu incluí como se fosse outra matéria separada de penal. Sim. Não era. Eu tinha doze matérias. Então, o que que eu fiz? A cada quatro dias, eu via três matérias por dia. Fechei as doze. O que que significa? Isso aqui é um ciclo. Então, cada quatro dias, eu via todas as matérias. Eu tinha uma planilha. Então, no dia zero, tua planilha está toda em preto, vamos dizer assim. A cor básica do Word. Sim. Tu define ali amarelo, azul, vermelho, verde, roxo. Tu inventa as tuas cores. Por que isso não faz diferença? Cada vez que tu vê um assunto, tu troca, tu muda a cor daquele assunto. Por exemplo, eu vi atos hoje. Então, o atos vai estar ali em amarelo, por exemplo. Tu tem que ter uma tabelinha do lado. Uma revisão, duas revisões, três, quatro, cinco, seis, sete. E cada uma cor do lado. Tu trabalha muito com o efeito visual do teu nível. Tu vai saber onde é que tu está. Então, tem um impacto muito visual. Tu consegue ver na tua frente. Está ali, ó. É só tu tomar atitude e estudar. É só. O que que eu fiz? Eu peguei as últimas provas do CFO daqui. Eu peguei todos os CFOs que são voltados para a direita, para a formação de direita. Peguei e fiz uma análise de todas as questões, vi o que que cai mais. E fiz outro documento e botei isso. Aqui caiu uma vez, aqui caiu quatro. Fiz um ranking. Sim. Eu ranqueei. Literalmente, peguei e fiz uma análise, porque precisava saber onde é que tu faz. Daí, no final da preparação, eu comecei a subir mais o que eu precisava, de fato, dar mais atenção. E tu pode revisar por questão. Se tu tiver um nível legal de estudo, tu pode chegar e fazer, por exemplo, vou revisar a prisão, não sei o que, prisão temporária. Eu vou ali, faço dez, vinte questõezinhas, muito rápido assim, pronto, tá registrado. Porque tu já tem uma carga muito alta naquela matéria. Tu consegue explicar para uma pessoa, tu não precisa ficar lendo. Eu fazia mapas mentais, então o meu esforço era quase, tipo assim, metade, obrigado. Quase metade, assim, de uma pessoa que não usa essa mesma técnica, vamos dizer assim. Porque tu faz, tu cria um mapa, assim, que tu consegue saber onde que está exatamente cada ponto daquele tópico na hora da prova. Tu consegue lembrar tudo, assim. Eu tenho uma pasta no meu computador que se chama mapas mentais, aí tem cada matéria. E o que eu faço? Eu nomeio cada mapa com cada assunto. Se eu for estudar, sei lá, contrato administrativo, eu tenho vários mapas de contrato. Eu faço as questões, olho o mapa, tchau. Olho muito rápido. Eu não preciso voltar na lei, não sei o que, ler. É muito ruim estudar uma coisa linear em preto e branco, assim. Claro, tu vai precisar passar por essa etapa. Mas, por exemplo, há 20 dias da prova, se tu está fazendo isso, tu está perdendo um tempo, assim, que é muito precioso. Naquela primeira prova, antes da anulação, eu tive sete meses de preparação. E, assim, para o CFO, sete meses é muito, muito, muito pouco. Eu não acreditava que eu consegui. E eu consegui subir muito rápido. Então, isso só prova que é só o jeito que tu estuda. Porque, na faculdade, ali, no curso de Direito, eu nunca, nunca fui um aluno de gerar nove, dez. Eu sempre ficava na média. Porque é um esquema diferente. Eu gostava das matérias, entendia tudo, só que eu não ficava me matando para tirar nove, dez nas provas. Tu não precisa ser um gênio para fazer uma prova de concurso. Tu só precisa entender o que está acontecendo. Tu tem que ter uma visão muito clara do que tu está submetendo. É só isso.